Tá chegando sucesso apaixonado, essa é pra cair o giro, simbora! Porteiro ingrato, eu sou louco por ela, não vivo sem ela Peça a chave no quarto, me manda ela embora, pra casa dela Diga a ela que as crianças me chamam e seu marido lhe espera Diga a ela que as crianças me chamam e eu sou louco por ela Vai logo, chorão! Apaixonado, virado! Simbora! Ao vivo! É raízes! Eita, como tem o tchim! Vamos lá! Puxa fora aqui esse carneiro! O milhão do pão! Acosta! Vi quando ela entrou no carro com o meu melhor amigo Vi quando se deram as mãos Sorriram e se abraçaram Vi quando eles se beijaram e se deram como amantes Quando saíram do bar, de onde até jantaram E o porteiro vai deixar mais uma vez Nesse quarto de motel entrar A mulher que eu tanto amei Se ele tivesse Uma mulher e visse alguém Entrar com ela no motel Não deixaria entrar ninguém Porteiro em graça Eu sou louco por ela Não vivo sem ela Peça a chave do quarto Me manda ela embora Pra casa dela Se ele tivesse alguém Diga a ela Diga a ela Que as crianças me chamam E seu marido me espera Diga a ela Diga a ela Que as crianças me chamam Eu sou louco por ela Bordeiro em graça Eu sou apaixonado Sou amado por ela Não importa os outros Tudo que eu quero É o amor dela Diga a ela que as crianças lhe chamam e seu marido lhe espera Vai, galera! Diga a ela que as crianças lhe chamam e eu sou louco por ela É Raízes do Forró! Ao vivo! Pra todo o Brasil! Segura aí, bichinho! E agora eu quero ver essa galera cantando junto comigo Por ter um braço eu sou apaixonado, sou amado por ela Não importa os outros, tudo que eu quero é o amor dela Diga a ela que as crianças lhe chamam e seu marido lhe espera Quero rir! Diga a ela que as crianças lhe chamam e eu sou louco por ela Mais forte! Diga a ela que as crianças lhe chamam e seu marido lhe espera Mais um bichinho, bem Diga a ela que as crianças lhe chamam e eu sou louco por ela